Durante o jogo, eu estava perto do banco de reservas do Flamengo. E teve um momento no segundo tempo em que o Pablo Fernandes chamou o Pedro para se aquecer. Ele deu um tapinha na chuteira do jogador e fez um gesto o convidando. O Pedro balançou a cabeça negativamente. Ele continuou sentado e o preparador foi embora. Minutos depois, o Flamengo fez a última substituição. Aí já não tinha mais necessidade da turma do banco de reservas ir para o aquecimento. A situação parecia tranquila, até porque o Pedro já tinha se aquecido em outros momentos. Depois do jogo, vemos nessas imagens que o Pablo Fernandes se dirige primeiro ao vestiário. Pedro vem atrás. Pouco tempo depois, eles tiveram uma discussão lá dentro. O argentino questionou o atacante por ter sentado no banco após as entradas de Luiz Araújo Everton Cebolinha. Não gostou de ser retrucado e agrediu o Camisa 9. Pedro publicou nas redes sociais que poderia falar dos escassos minutos que tem recebido nos últimos jogos. Mas o que aconteceu foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Diz que foi covardemente, sem motivo e inexplicavelmente agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes. Destacou ainda que a covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tem sofrido nas últimas semanas. Ele saiu do vestiário e foi para uma van acompanhado dos jogadores Thiago Maia, Everton Cebolinha e Pablo, que prestaram depoimentos como testemunhas. Pablo Fernandes deixou o estádio num outro carro. Essa não é a primeira vez que o preparador físico se envolve no episódio de agressão. Em 2021, quando trabalhava com o Jorge Sampaoli no Olympique de Marseille da França, ele deu um soco em um torcedor que invadiu o gramado durante uma confusão. Fernandes foi suspenso pela liga francesa até o restante da temporada. O argentino chegou primeiro à delegacia. Pedro apareceu pouco tempo depois para prestar queixa pela agressão sofrida. Não há nenhum mandado de prisão e a pena conferida nesse tipo de delito, até uma controversão, é uma pena diminuta que não requer, inclusive, nem a sua prisão. Não é necessária nem a sua prisão. E os autos serão encaminhados.